Agora eu vou falar pra você de Rancho STZ. O que que é o Rancho STZ? É uma novidade que tem em setãozinho, meu amigo Alceu fala aqui comigo. Alceu, obrigado por me atender, parabéns pelo Rancho. Sabemos que estamos vivendo um momento super interessante na questão da pandemia, mas o Rancho STZ tá trabalhando. Como é que é isso, Alceu? É, novo Rancho STZ, né? Nós reabrimos aqui o Rancho STZ, aqui no Alto do Ginásio. Ó, um lugar, como se lembra realmente do Rancho, né? Um lugar todo feito de badeira, com uma comida típica de Rancho, né? E nós estamos trabalhando nessa pandemia, na realidade, na área de delivery. Tentando fazer aquelas comidas de Rancho, que é aquela galinha caipira, aquele costelão. Chique no Urte. Aquela feijoada, né? Então estamos trabalhando com o sistema de delivery e dia 25 agora, sábado, nós teremos a nossa costelada. Já tivemos a feijoada, né? Que foi um sucesso, graças a Deus, você deu tudo. É, não deu pra quem quis, né? O pessoal veio buscar que foram 30 quilos de feijoada. E dia 25 agora, sábado, nós teremos a nossa costelada, que serão 2 quilos de costela, tá? Acompanhada de mandioca. A mandioca também vai ser feita no bafo, a costela feita no bafo. E também um vinagrete aqui no Rancho STZ. Então dia 25 agora, sábado, você não quer fazer um... Não quer ler trabalho de fazer o almoço, quer comer aquela costela suculenta, gostosa, feita no bafo. A gente vai ter aqui no Rancho STZ. Dois quilos de costela por cada pedido, é isso? Cada pedido são dois quilos de costela feita no bafo. A gente vai tentar fazer o máximo pra que a pessoa leve ela quente, leve ela saborosa, né? Porque costela fria realmente não dá pra comer, né? Então a gente vai tentar trazer ela, deixar ela saborosa, suculenta, pra que a pessoa vim tirar o meio-dia, no horário do almoço, assim. Pro pessoal realmente almoçar no sábado. E falando que o Rancho STZ tá aqui na rua José Rodrigo Santinho, 749. Um lugar aconchegante, um lugar onde você lembra realmente do rancho. Entendeu? E estamos prontos pra te atender aqui com toda a nossa equipe. Tá certo, o pessoal do Rancho STZ realmente tá num lugar gostoso. Nos fale como surgiu a ideia do Rancho STZ. A ideia do Rancho STZ na realidade surgiu de trazer... Eu e minha esposa, Gislene, né? A gente gosta muito dessa questão do caipira, do simples, né? De trazer essa simplicidade do rancho, de trazer a simplicidade da rocha. E trazer aquele tempero caseiro, né? Então, aquele tempero natural, feito com alho, não com aqueles temperos comercializados. Então, dê pro pessoal gostar da gente, do nosso tempero, da nossa comida. Até você já participou de churrasco comigo, tudo e sempre a gente fez um tempero diferente do churrasco. Então, a gente quis trazer isso pra população, né? E trazer esse lugar gostoso, como se fosse realmente um rancho aqui, né? E essa ideia, graças a Deus, todo mundo tá gostando. Da simplicidade e do sabor dos nossos pratos aqui no Rancho STZ. Rancho STZ, os telefones? É o 99316-3426. 99316-3426, você pode ter o seu delivery. A emoção de estar participando de um momento como esse no Rancho STZ. Olha, a gente sabe a dificuldade que nós estamos passando, né? Isso não é um problema, na realidade é um obstáculo, né? Problemas são as pessoas que estão... Isso não é uma quarentena, né? Que a gente fala do isolamento, ele não é um problema, né? Porque o problema mesmo é quem tá lá no hospital, tudo que tá sofrendo com essa doença. E é muito gratificante nós estarmos aqui e poder levar um pouco do bar pra casa das pessoas e poder levar a tradição da comida caipira, da comida de Rancho. E esperamos poder estar atendendo a todos da melhor forma possível. É o Rancho STZ, endereço? É Rua José Rodrigo Santinho 749, aqui no Alto do Ginásio, na Rua da Feira. É facinho, facinho. Você vem pro Rancho do STZ e nesse dia, nesse sábado, que vai ser dia? Dia 25, no sábado, a nossa costelada do Rancho STZ. Costelada do Rancho STZ, vem pra cá!